Aí eu não sei quem é meu próximo, quem é meu próximo? E Jesus vai mostrar então que o próximo é aquele que precisa, aquele que necessita da gente. Seja quem for. Independente que seja, quem seja, que seja uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, ou até mesmo, às vezes, um adversário, uma pessoa que se opõe a gente, a partir do momento que ele tem uma necessidade de um socorro, de um auxílio, ele é o nosso próximo. Esse é o nosso próximo. Não importa o nosso grau de amor por ele, ou ele por nós, de parentesco, de conhecimento, não importa. Precisou, é o meu próximo.